Música Jerusalém ficou conhecida como a cidade do ouro por causa do tom amarelado das pedras. Música E hoje, essas mesmas pedras extraídas da terra santa revestem o templo de Salomão no Brasil. Daqui pra frente, as pessoas só vão a cada dia se deparar com o templo com a cara um pouquinho diferente até chegarmos no produto final. O templo está a menos de um ano do término da obra e agora a fachada começa a receber o acabamento final. Conhecidas como talitish, o modelo bastante utilizado nas construções de Jerusalém é inédito no Brasil. Essa pedra polida, ela parece um mármore desse lado, só que o lado que a gente vê aplicado na fachada, esse lado mais rusto. Que na verdade, isso que você está passando a mão é um trabalho artesanal. Feito depois de cortada nesse tamanho de 25 por 50, né, ela é feita manualmente cada operário quebrando. Uma por uma? Uma por uma. Essa pedra, ela veio cortada sem esse corte. Esse corte, ele na verdade, ele proporciona a fixação dela naquela estrutura metálica que a gente vê lá. Ou seja, ela é clipada, que a gente chama, encaixada, como se fosse um lego. E você deve estar se perguntando, afinal, por que as pedras vieram de tão longe? Elas saíram de Hebron, uma cidade da Cisjordânia, o mesmo lugar de onde extraíram as pedras de dois antigos templos, o de Salomão e o de Herodes. Ter hoje um pedacinho da Terra Santa no Brasil irá remeter as pessoas a um lugar tão sagrado como Israel. Eu conversei com o fornecedor das pedras, né, também lá de Israel, e ele ficou fascinado. Ele já veio aqui no Brasil, mas quando ele veio, na verdade, a gente só tinha as pedras estocadas. Quando ele viu a fachada, olha, assim, no Skype, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu nunca vi nada tão grandioso. E olha que ele já forneceu para a Arábia Saudita, para vários países do mundo, Dubai. E o que ele falou assim, que aqui está sendo muito diferente essa obra, realmente está tendo um impacto muito grande. A própria família dele tem falado bastante. Os mais de 800 dias de obra trazem ao templo magnitude e exuberância, já vistas de longe. Nós estamos no 16º andar de um prédio bem próximo aqui do templo. E olha só a visão privilegiada que o Marcelo tem. Marcelo, como que é para você estar tão pertinho do templo? Olha, Thaís, para mim é um privilégio, porque eu tenho acompanhado diariamente a construção do templo. Eu tenho visto que tudo aquilo que eu tenho investido no altar, na obra de Deus, tem tido um resultado. A conquista do próprio apartamento já é fruto das contribuições de Marcelo com o templo. Por isso, a visão tão admirável. É um resultado na minha vida, porque assim como o Bício Macedo disse que aquele que ajudasse o templo iria prosperar, eu tenho prosperado. Com certeza, muitas pessoas que vão ver agora vão ficar com uma pontinha ali de vontade de ter um lugar aqui. Marcelo só acompanha a evolução da obra pelo lado de fora, mas dentro ele e a mãe nunca pisaram. Bom, agora vendo pessoalmente, bem diferente lá da sua janela. Nossa, totalmente diferente. É o que eu estava falando para a minha mãe. Você olhando de fora, você tem uma noção, mas quando você entra aqui dentro, você vê algo extraordinário. Você já começa a imaginar as poltronas, o momento da reunião. Você já começa a desenhar dentro de você como vai ser quando isso aqui estiver pronto. A primeira vez que eu vi as paredes sendo levantadas, eu senti uma emoção muito grande. Imagina com todos os vitrais, com o piso, com o acabamento que tem que ser feito mesmo, poltrona, cheia de pessoas, muitos jardins. É maravilhoso. A senhora nem imaginava que já estava assim? Não, não. Em alguma parte do templo que vocês queriam conhecer de pertinho, ver? Ah, sem dúvida é o altar, né? O altar é o nosso lugar, né? Não tem como. Tudo que a gente tem conquistado e sabe que vai conquistar, vem do altar. No passado, assim como Jerusalém foi restabelecida e se tornou um objeto de louvor, todos que investem no Templo de Salomão também vão ocupar um lugar de honra na sociedade. No domingo, dia 19 de maio, todos os que se empenham na construção do templo terão nome em um lugar especial. Na segunda-feira, dia 20 de maio, os nomes de todas as pessoas que contribuem com o Templo de Salomão serão colocados aqui, nestas pedras que vieram de Israel. De hora em hora, os pastores estarão se revezando e orando para que grandes transformações aconteçam na vida de todos os que creem. O que é preciso para o templo, a gente sempre está com disposição para estar ajudando. E com certeza, 20 maio também, não vai faltar o nosso nome aqui. E com certeza, 20 maio também, não vai faltar o nosso nome aqui.